Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo aqui no canal Sertão Três Riachas. Pessoal, hoje eu estou aqui em Sítio Mamoeiro, município de Redejante, Pernambuco. Hoje a gente vinha visitar e conhecer a casa centenária da tia Mariquinha. A querida tia Mariquinha que hoje não está entre a gente, entre nós. Mas a gente vai bater o papo lá mais selinho, mais neguinha, né? E a gente está indo agora para lá. Olha que maravilha. Esse açude aí, a barrageia, muita chuva no sertão. E a gente está indo agora para lá, né? E vamos conhecer. Olha, tem, tem. Eita que maravilha. Pois é pessoal, vamos dar uma pausazinha aí, nós chegamos já lá. Então pessoal, a gente chegamos aqui agora, na casa centenária, que é o da tia Mariquinha, né? O selinho já está por ali, já estão esperando a gente. Vamos lá bater um papo mais eles, né? É, bora lá. Eita, menino. Vamos lá, bater um papo mais selinho, mais neguinha, né? Aê, cheguei. Cheguei. Cheguei na canta do meu bebê. Subi por aqui mesmo, né? É. E aí? Tudo bom? Tudo bom, né? Seja bem-vindo. E aí? Seja bem-vindo ao Banco Centenário. Meu sonho era estar aqui. Realizou? Só viu no vídeo, né? Aí, agora eu vou me sentar aqui também. Muito bem. Olha. Eita, menino. Realizei o sonho, viu? Muita gente sonha, viu? É, muita gente sonha. Vim aqui, eu só via no vídeo, o pessoal aqui, cheio de gente aqui. É. Nessa casinha. Ela diz, um dia eu vou lá. Aqui é a casa da saudade agora, né? É, a casa da saudade. É, isso mesmo. A guerreira partiu, que está formado. É. Acho que é meravível, né? É. Eu tinha o sonho de vir, né? Conhecer ela, mas finalmente não deu tempo, né? Muita gente, né, querido? Muita gente, tem esse sonho de vir, tem o dono Marequim. E olha porque eu morava longe. Então. Bem perto aí, ali, né? Bem perto. Mas assim mesmo. Tudo é permissão de Deus. É. Isso aí. É. As cabrinhas ali, olha. Muito bem. É. As cabrinhas, elas ficam ali na sombrinha. Uma dessas, elas ficam ali. É, isso mesmo. Deitadinhas. As bichinhas, bem mansinhas. É, você ali implantou muito esse rango? Até ali, daquela roça que nós passem ali, né? Tão um pouco. Tão um pouco. É. Quanto a história falei, Té? Falei toda a roça, toda quatro tarefas. Quatro tarefas. Tô saindo direitinho aí, ó, Valdeiro, porque eu vou chegar mais perto da cama, pra cá. Vou mostrar a minha... Olha aí. Olha o que esse bode aí é remédio. E é? É. Olha o banco aí, gente, ó. Banco Centenário. É, o Banco Centenário. Aí foi feito essa parte aqui de cimento, porque ele tava arriando aí, hein? Tava arriando aí. Pra poder não deixar, né? É. Não deixar se acabar. É. O banco Centenário aí foi feito isso aqui. É isso aí, gente. É um prazer, né? Tá aqui hoje. É. E como eu falei, que era um sonho, eu ficava olhando ali nos vídeos direto. Eu digo, aí, também. Eu tô doido pra ir ali. Pra poder ir pra ir um vídeo lá. Muito bem, senhor. Né? E hoje estamos aqui. Quando quiser, viu? Salve lá. E é isso aí. Estaremos aqui esperando. Valeu. E todo mundo que estiver aí assistindo o vídeo, né? Que quiser vir aqui nos visitar. É isso aí. Quem for inscrito no meu canal, que vai lá no canal da Neguinha, que é... Eu e você no sertão, né? É. É isso aí. Nós estamos juntos. Estamos por aqui. Vamos. Valeu. Então, Celina, eu vim aqui, né? Pra nós conhecer a casa centenária. Muito bem. É isso aí. E você poderia mostrar a gente? Vamos, Celina. Vamos te conhecer aqui. Vai na frente do que é o dono. Pois é. É isso aí. A casa é muito antiga. A gente mora em uma casa... Eu lembro da casa de vocês. Tu lembra da casa? Lembro da casa da gente. É que quando eu morava... Pode chegar mais pertinho da gente aqui pra... Vou, né? É. Quando eu morava em São José do Belmonte... Aí eu ia de pé pelo Três Rears... Aí passava lá. E passava lá. Na casa de vocês. Na casa de São José de Alteiro. Primeira com ela. A gente vai arrumar a qualquer hora. Aqui os bodinhos, os bodinhos... Um bodinho morto. Um bodinho morto. Não tem ponto e o outro tem ponto. É. Eita menina. Aliás, a piscininha da porquinha. A piscina da porquinha. É. Não sei cadê ela, Celina. Tá ali. Não. Não. Aí a piscininha da porquinha. É. E aqui os bodinhos, ó. Os bodinhos. É isso aí. O covele já tá aqui? Tá não. Ah, o covele não tá não, hein? Tá só o carnê. Porque... Não, só o carnê. Porque ele não fugir com o rebanho... É. De outras pessoas, ó. Ele tá aqui, dentro da manhã. É, isso mesmo. Olha, aquele sombrinho bom. Ele demora aí. Aí vem a piscininha, a piscininha, você vê lá no canto, é? Já foi pra lá? Foi. Eita menina. É, não. Você anda muito, a pé, você perde dia, dia... Celina, tu quer mostrar a casa perdida? Vamos. Olha, olha. Celina, isso aqui foi tu que fez? Foi. Não, aí eu tô muito... Eu tô muito perdida, só não contar você. Esse é o pai que fez ainda nessa época. Oi, Celilek. Ó, esse aí tá com 10 anos mais. Chiqueirinha ali das caras, tal. Chiqueirinha da porca. Da porca. Esse ali é da porca? Da porca. É. E aqui é o das cabras. Essa é a manga toda. A manga toda. É, é bom que fica livre, né? É. Aí, essa é um livre. Aí, tem aquele lá no meio da manga, aquele cercado, que é que prende as cabrinhas quando tem algum cabrinho novo, né, pros outros não pisarem. É. Aí, aquele lá do... Tem a casinha dos rodas ali. Tem a casinha que aí, quando vem chuva, eles cortam lá pra dentro. Aquela casinha baixinha? É, uma casinha de taipo. Aí, as cabrinhas cortam lá pra dentro e as ovelhas. Fica tudo junto lá e dá certo. Bora? Vamos mostrando pro pessoal. Sítio Mamoeiro. Verdejante. Pernambuco. Pernambuco. Eita, que maravilha. Essa casa ali, adi? Vamos lá, tá aqui. Ah. Esse carrinho. Aí, ali, se não é a casinha dos rodas, a casinha de taipa. A casinha do taipa dos rodas, né? É. Aí, o que você tem das galinhas? É. E aí, o cercado, se não é o cercado aí, é que quando as cabinhas dão aqui, aí coloca separado aí. Coloca separado. É pro outro não pisar. Sim, olha, aquela parte que segura a cancela bem antiga. É, né, Celina? É, bem antiga. Isso ali, que quando eu era menino, lá na fazenda onde a gente morava, tinha as porteiras aqui. Deixei e tinha aí, ó. Que hoje o pessoal bota as drobadiças. Isso aí é a drobadiça aqui, que é de madeira, né? É. Isso aí é antigo, né? Pra mim, agora... Eu vou até mostrar pro pessoal, porque o pessoal tem muita gente nova aqui que não sabe o que é. É isso aqui, a drobadiça antiga. Aí, ó. Isso aí é a drobadiça aqui. Agora é de ferro, né? O pessoal coloca. Aí é tudo antigo. É uma drobadiça, né? Você viu isso, né? Aí mesmo? É uma drobadiça isso aí. Isso aqui é uma mão, né? O pessoal chama a mão. Que segura a cancela. Esse morão é antigo. Isso aqui é aroeira ou é angico? Isso aí é angico. Eita, agora é uma madeira boa, hein? Isso aí acaba afastando, né? Não, ele corta o pé, né? Corta não, né? Faz muitos anos, tá aí. Tá. Se não, o passarinho, fica aqui, ó. Na rolinha, né? É. Olha ela lá, mas não dá pra. Não, não vê nada, mas ela se põe. É um ninho aqui? Não sei, ela canta direto aqui todo dia. Hoje é frio. Essa casinha ali foi... E tu que fez? Foi. Faz tempo, né? Você vai olhar aqui, ó. Tem galinha aqui. Tem. Tem galinha aqui. Dona Marquinhos, só quem sabia cuidar desse galo era ela. E era? É. Não era? Só quem sabia cuidar desse galo era ela. E o maricinho? É. Aí, quando ela começou a não vir mais pra cá, eu disse... Dona Marquinhos, não tá boa, não. E aí. Olha a caixa centenária ali, pessoal. Daqui por trás, como é. Mas é baixinho. Aí, ó. Tem uma poca aí dentro, tá? Pode comer grande. É. Olha como é baixinho. Ô, gente. Então é aqui as coisinhas lindinhas. É. Então é aqui. Ó, assim, nesse lado final que tá deitadinha é margarida. E é? É. Tem um padrinho dela forte aí que mora longe daqui, que tá mandando dinheiro pra comprar comida pra ela. Eita, menina. Pois é. É isso aí. É isso aí. Tem mais alguma coisa pra mostrar? Ou nós... Tá mostrando tudo? Você não vai mostrar? Hã? É, vai mostrar. Vai mostrar? É. Então é bom que os inscritos do canal que nunca viram, vai vir agora, né? Tem um solta aí, né? Tem. Ah, os puleiros das galinhas. Puleiro, né? Puleiro. Aqui é o dormidor. Dormidor, né? O puleiro é esse aqui, que é o chiqueiro, o puleiro. E é? É. A porra, eu sabia que é diferente. Ah, por lá nós... Isso aqui é de puleiro. Não. E isso aqui é de chiqueiro. Quando eu morava no Campeste, isso aqui é puleiro e isso aqui é o dormidor, porque elas dormem em cima. E o puleiro, e o puleiro, elas põem. É mesmo, puleiro não põe. E o dormidor é não. É? Aquelas normais aí? A porra, a porra, nós estávamos tudo errado, viu? Ah. Estava sabendo não. Ah, meu Deus. É vivendo e aprendendo. É que sim, né? Então, pessoal, a gente agora vamos conhecer a Casa Centenária por dentro. É, a gente vai entrar aqui. É uma casa que muita gente, né? É. Teve o sonho de vir aqui conhecer. E as cabrinhas estão por aí. É. É, meu. O que você vai desligar em um pouquinho... É, também é que eu vou deixar, não. Eita, pessoal, agora a gente vamos conhecer a Casa Centenária por dentro. Eita, as cabrinhas aí, ó. Ah, bode. Vai, para fora, vai. Vai. Pronto, para dentro. E, olha, o que foi que a gente já encontrou aqui, ó. Um moinho. É um moinho, ó. Moinho, aqui é o canete da Meio Bode. Da Meio Bode. É. É isso aí. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha aqui. É. Aqui é o século. É. Sabe. É o que o século? Pote. É. Numeração. Aqui é a mesa centenária, não é, Fanny? É, a mesa centenária. A famosa mesa. Muita gente chega aqui, as visitas de pé para mim ver essa mesa. E esse banco tem muitos anos aí, Fanny? É. É centenária também, né, Fanny? É. Esse banco é antigo. Olha aí. Um banco bem antigo. É. Tá vendo aqui o aloco? Roberto, o que falta aqui o aloco? É o que bota o feijão? É. Ah. É, eu boto o feijão aqui. Pode entrar aí, ó. Aí é o aloco, como botar feijão, o mi e feijão, né? Na areia. Na areia. Tem até uma cabaça aqui. Tem. Aqueles antigos aí, ó. Pote, panela. Porta antiga. Vem aqui pra você mostrar um negócio. Porque nós não faz o tempo da ditadura. Como é do... Dos antigas. Olha aqui as panelas. Hoje é panela de chique, né? Eu falei naquele tempo é panela de barro, né? Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Acho que tem terra também. Aí, ó. Não tem uma coisa pra ver. Tá escuro, né? Tá escuro. É, não dá pra ver, não. É a de barro, né? Uau. Pois é, pessoal. Nunca mais a gente tinha visto era moinho também. Aí, a gente tá vendo um. E é bem... É isso que eu já moinho mínimo. Pra fazer um pros outros lá em casa, no café. É, lá na casa de pai também tinha. Na casa de pai também tinha. Lá na casa tem um também. Tem um, tem? Tem. Eu sabia que eu ainda queria arrumar um munho pra colocar naquela casinha minha. Ah, fica bom, viu? Pra mim, pra nós fazermos angu, pra nós comer angu lá. Pois é, comendo angu, pra... É, pra ficar forte. É, isso é melhor, né? É isso aí, pessoal. É... E não é essa lenha aqui, né? Que a avó Juscelino deixou aqui. É. Mãe e neném. Oxê. A avó Juscelino, a mãe que ficou no mariquinho. Deixou aí, ninguém usa. Não, deixou aqui, aqui ficou. Tá vendo aí, pessoal? Uhum. A lenha, ela cozinhava nesse fogão aqui, a carvão. Peneirinha, as peneirinhas. Fogão aí. Fogão aí. É, aqui as peneiras. E esse, isso aqui chama aparador, né? É. Copa. Que no nosso tempo a gente chama aí guarda-louça, né? É, copa, aparador. É, porque era diferente, né? Que eles chamavam aqui. Aham. Esses vaselinhos de alumínio também. Pois é. Só tenho que agradecer a vocês, né? Que estão me recebendo aqui. É, senhor. É. Isso aqui é um solto. Não. Até o quarto de Juscelino aqui, Juscelino dormiu quando era adolescente. Ah, e cadê o... O solto não é pra quê? E aqui, essa janela alta, assim. As coisas de antigão, né? Era assim. É. Vamos ver. Ah, eu quero o quarto que ele dormiu, né? É. Ah, Piu, o negócio que tu tá dizendo é esse. O solto vai salindo. É. É isso aí, né? Pois é, aqui, eu vou mostrar aqui, ó, o corredor aqui, ó, o solto. Ah, o solto não é esse. É. Eita, olha aí. Ainda tem foto. Ah, os potes. Os potes. Os potes, que o povo vem beber água nesses potes. Ah, o solto é aí, ó. Ah, é. Zé Bileca tá aqui. Meu soco, pra quem não... Seu Zé, né? Pra quem é novo, quando a gente chega na hora, está aqui, ó. Tio Zé. Tio Zé. O marido de Tia Mariquinha. Tia Mariquinha. Aqui é o caixão, vamos levar farinha. Ah, aqui tem outras coisas. Abre ela, olha só. Tem muita coisa aqui. Eita, menino. Esse caixão até era de colocar farinha? É. Olha, pessoal. Coisa que a gente não vê mais, né? É. E ainda tem. É isso aí, Celina. É. Nunca vi, né? Não, nunca. Nunca, nunca vi. Pois é, pessoal. Não tá aí. É isso aí. Só que tenho que agradecer a você, né? Que tem me recebido aqui. É. Essa é a linda neguinha. Quando quiser rir. Mas eu nem saí no vídeo, né? Eita, menino. Eita, menino. Não tá rindo, menino. Será onde é que ela tá? Outro dia nós vem aqui pra nós fazer um rir. Olha, minha, se deu pra ir embora, viu? A tesoura vai embora, assim, né? Ela vai embora quando? Vamos passar uma semana ainda aqui. E é? Então nós vem aqui de novo, né? Nós marca o dia. É. Toda hora que vem a perdição. É porque agora eu saí do banho, ainda vou me arrumar e demorar um pouco. É. Eita, menino. Pois tá bom. Depois nós vem aí. Não vou demorar, assim, né? Porque ela vai agitar os cabelos, vai passar batom, colocar brinco, colar, anel, né? Por serem. Pois tá bom. Só tenho que agradecer a você mais uma vez. E o vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigado. Por tudo. Me amostrou a casa todinha. Muita gente vai ver aqui no canal. Viu? É uma foto, né? É. Tira a foto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.